Há um trecho de uma letra de música do Titãs que diz que a sós ninguém está sozinho. É preciso que nós separemos solidão de solitude. Solitude é aquele momento que nós queremos ficar conosco. É aquele momento da nossa individualidade, é o momento que queremos ficar a sós, conosco. Conosco, refletindo sobre nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações. Isso é solitude. Todos nós precisamos de um momento exclusivamente nosso. Todos nós precisamos de momentos de solitude. Solidão é quando sentimos-nos abandonados, quando achamos que ninguém olha por nós, quando achamos que estamos simplesmente esquecidos do mundo. Isso não é realidade. A solitude fortalece. A solidão, a solidão atrapalha. A solidão não nos faz crescer. Mas aproveitemos esses momentos de solitude. Esses momentos em que podemos olhar para dentro de nós e percebermos a força que temos, percebermos a vontade que temos e percebermos que temos uma vida inteira para ser vivida.